O que eu quero mesmo é ter você pra mim Ser o berço dessa fonte de amor tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar os senhores Como um grande guio a correr pro mar Vou seguir a compreendeza do prazer e te amar Chego a pensar que estou num paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor é igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo anunciar que nada vai nos separar Amor 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 O amor dos teus desinvergês Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim Que a universo anunciar Que nada vai nos separar Amor, amor, amor Queriam ser a pele do seu corpo Daí estar junto com você a todo tempo Te amará e só assim realizar O meu desejo em te amar Amor Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim E só assim realizar O meu desejo em te amar Amor 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 Tchau, tchau.